Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu estou aqui de óculos porque o tema é óculos, então eu vou falar com vocês hoje já com ele aqui. Eu gosto bastante de óculos, além de ser algo fundamental, né, pra pessoas que precisam enxergar melhor e ajudar, enfim, na visão, também é um acessório de moda pra poder complementar o look. Eu gosto bastante de moda, né, como vocês já podem acompanhar aqui no canal, tem muito vídeo sobre moda por aqui. Vou dar algumas dicas também aí do que eu sei, né, sobre esse universo. Primeiramente, gente, eu não tenho uma coleção enorme de óculos, igual algumas blogueiras que tem 20, 30 óculos diferentes e de marcas, assim, luxuosas e tudo mais. Os meus óculos, gente, que eu tenho, assim, são de marca, eles têm uma marca conhecida, só que são preços um pouco mais em conta. A maioria dos que eu tenho aqui foram comprados durante alguns anos, já tem óculos aqui que tem, acho, uns 6, 7 anos. Um acessório que se você cuidar, se você não perder, porque óculos, inclusive, é um acessório que a gente perde com muita facilidade. Mas se você cuidar, se você zelar por eles, você vai ter durante alguns anos, tá bom? Então, aí é um acessório que você pode investir, porque realmente vai durar um bom tempo. Os aqui que eu estou usando, por exemplo, não tem um grau muito forte. Tem 0,75 em um e em outro olho é 0,25, se eu não me engano. Eu pensei, a princípio, de usar um de descanso, que quando eu estava na faculdade, eu usava muito computador e celular. Então, eu ficava muito tempo na tela branca. E essa luz branca não é muito boa para os nossos olhos. Então, ter uma proteção, né, ali para o teu olho é bom. Quando eu estou com dor de cabeça ou muito cansado, realmente, o olho, assim, né, de você estar direto no computador, eu coloco o óculos e, realmente, ele me auxilia bastante. Então, eu tenho dois óculos de grau. E ambos são da Ray-Ban. Eu gosto bastante da Ray-Ban, gente, por conta da armação ser leve e ser mais slim. Não é aquela armação larga e tal. Eu prefiro para mim. Só que, como eu falei para vocês, eu acho que no vídeo, o tour pela minha mochila, eu acho que eu mostrei para vocês, eu tenho um rosto fino, gente. E isso é uma coisa muito chata para você comprar óculos. Porque ou ele vai ficar muito largo, muito grande para o teu rosto, e aí vai ficar desproporcional. Então, eu já comprei óculos e tive que destrocar por conta do tamanho, tá? Porque ficou muito estranho. E hoje em dia, eu sei que eu tenho que limitar as compras dos meus óculos em uma medida. Para mim, eu acho que no máximo fica bom 5.4 milímetros. Eu acho que é de cada tamanho da lente, sabe? Se eu não me engano, dá 14 centímetros ou 15 centímetros. Se eu comprar um maior que isso, vai ficar fora do meu rosto. Tentem ao tamanho do teu rosto, né? Se ele é estreito, se ele é largo. Quem tem um rosto mais larguinho, tem uma certa facilidade na hora de comprar óculos. Porque, enfim, né, o tamanho fica bom. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os meus óculos de grau que eu tenho e depois eu vou para os óculos de sol, que é a minha paixão. Antes de eu começar, gente, a falar exatamente, eu quero comentar sobre a cuponomia que está comigo aqui no canal já há alguns vídeos. Inclusive, metade dos meus óculos que eu vou mostrar aqui para vocês foram comprados pela internet. E a maioria deles eu comprei em sites que tem cashback. E a cuponomia, gente, é o melhor cashback que você vai encontrar. Porque realmente tem uma porcentagem maravilhosa de cashback nas lojas maravilhosas aí que você vai encontrar, né? Como Renner, Dafit, Zatini. Então, você pode comprar sem medo e você vai ter esse cashback de volta para a sua compra, né? Inclusive, óculos é uma peça, por mais que seja essencial, é uma história que tem um valor agregado. Então, quando você faz uma compra, por exemplo, dentro do site da Zatini ou da Dafit, que tem raibã, inclusive, você vai encontrar lá cashback de 5%, 8% e até 10% em algumas épocas que a cuponomia faz alguns eventos específicos. Se você comprar aí, de repente, um óculos com R$300, R$400 ou até R$500, dependendo da marca, você vai ter aí 10% de volta para a sua conta, que são R$50, R$40 para a sua conta. E você pode ter um desconto maravilhoso e, além disso, receber esse dinheiro de volta. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que você pode acessar e fazer o seu cadastro lá. E fazendo o seu cadastro por esse link, você já começa ganhando R$5. Então, se você decidir comprar um desses óculos que eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo também para vocês conferirem, tá bom? Para vocês darem uma olhadinha de cada um deles. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas gostam de óculos, né? Então, eu vou deixar todos aqui para vocês. E aí, você vai encontrar, inclusive, se você quiser fazer a compra já desses óculos, você vai encontrar o cashback. Então, é muito legal, muito interessante de você pesquisar. Baixe o aplicativo também, coloque na extensão do seu Chrome. E quando você for acessar e fazer alguma compra, a cuponomia sempre vai te avisar se tem cashback ou não naquela loja. Então, você pode comprar tendo aí descontos maravilhosos e tendo um cashback incrível na sua conta depois, tá bom? Inclusive, todos os que eu comprei aqui online, eu comprei com cashback, tá bom? Então, isso é maravilhoso, é incrível, né? Sempre tem um descontinho, um dinheirinho na conta lá, quando você menos espera, tá bom? Vamos lá, então. Esse aqui, gente, é um óculos que eu tenho, armação rosê. Inclusive, nessa armação aqui, tem outras cores também, tá? Tem marrom, tem preto e tem esse rosê aqui, que eu adorei, porque ele fica um pouco disfarçado no rosto, então não é aquela armação extremamente grande, né? E o tamanho dele, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é 14,5. Eu vou deixar aqui embaixo, gente, aparecendo na tela, o modelo certinho pra vocês, porque tem alguns que eu lembro, tem alguns que eu não vou lembrar pra vocês o nome certinho, porque eu joguei as caixas fora e tenho só as cases aqui comigo, tá? Eu falei pra vocês, tem alguns óculos aqui que já tem alguns anos, então também não lembro exatamente o preço, tá bom? Mas eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links dos óculos que eu tenho aqui, tá bom? Esse daqui, especialmente, gente, que ele é de grau, eu comprei aqui na Óticas Garuva, aqui em Garuva. Eu adorei ele, gente, porque ele é muito levinho, muito prático e é maravilhoso, inclusive, pra você usar no seu dia a dia. Inclusive, na época que a gente usava máscara, era um problema, né? Quem usa óculos aí, por conta de você sempre ter o óculos embaçado. Então, esse modelo aqui eu gosto bastante, porque ele é bem slim, bem leve e bem confortável, né? Pro seu dia a dia, pra leitura, pra dirigir, inclusive, às vezes eu uso. Então, isso é muito legal. O outro digrau que eu tenho, que também é da Ray-Ban, é este daqui. Esse aqui, acho que é um dos clássicos, né? Que tem, acho que muita gente já teve esse óculos. Ele tem essa... Esse detalhe aqui, se eu não me engano, é de tartaruga. Tartaruga, inclusive, é uma estampa maravilhosa pra você ter óculos, né? E aí, novamente, aqui, gente, como a Ray-Ban, ela tem esse modelo mais slim, né? Isso é bem legal também, de você ter. Vou deixar aqui embaixo também o nome certinho do modelo. E ele tem 14 centímetros também, assim, ó. Então, ele se encaixa certinho no meu rosto. Ele também é leve, não é aquele óculos pesado, né? Sabe, de você usar. Ele também não desce, porque isso também é um problema bem chato de óculos, né? Quando ele começa a escorregar aqui. O meu foi necessário apertar essa parte, ó. Ele era um pouco mais aberto, mas como eu comprei em ótica, também eu comprei na ótica essa aqui de garuva, tá? É maravilhoso, inclusive, a ótica. Eu gosto bastante de comprar ali. Também tem muitas opções aí pra você escolher, tá? Esse daqui, gente, foi o primeiro, tá? Que eu comprei depois, é que eu troquei por esse. Ele tem o mesmo grau, inclusive, os dois. Esse aqui eu achei meio pesadão, assim, sabe? Contra do ser mais escuro, né? E aí, pesar um pouco no rosto. Esse aqui eu deixo em casa, né? Quando eu tô fazendo algum trabalho em casa. E aí, o outro eu utilizo pra dirigir e tal. Eu coloco dentro da minha mochila, tá bom? Então, esse aqui também é um óculos maravilhoso. E também é da Ray-Ban, tá? As lentes, gente, dos dois óculos que eu tenho aqui, é da Crisal, se eu não me engano. E ela é um antirreflexo. Isso é muito bom pra quem dirige, né? Também, pra não ficar... Aquela lente que fica refletindo toda hora. E nem aparece no seu olho. Isso é legal dessa lente. Ela meio que ajuda nesse sentido, tá? Antes de eu mostrar toda a minha coleção da Ray-Ban que eu tenho aqui dos óculos, eu vou mostrar os outros dois que eu tenho. Esse daqui que tá nessa embalagem, eu ganhei na Óticas Garuva no mês de aniversário deles. Então, eles fazem isso todo ano, se eu não me engano. Quando você faz a tua lente lá, né? O teu óculos, você ganha um. Então, esse aqui eu sempre deixo no carro. Deixo ali pra estar à mão sempre. Porque os outros, às vezes, eu uso, né? Em lugares e situações diferentes. Ele é de uma marca chamada Dutti. Gostei dele, gente, porque além de ele ser pequenininho, eu acho que ele também deve ter uns 13. Ele não tem aqui a... Esse aqui não tem, mas eu gostei bastante do formato dele. Também ele é bem seguro e leve. Ele é bem escuro, a lente aqui, ó. Mas embaixo ele tem um degradê. Então, isso é legal também quando você tá dirigindo, sabe? Esse aqui eu acho que eu não vou conseguir achar o link. Porque como foi um presente, né? Da loja, não tem. Mas é maravilhoso. Eu uso, tenho comigo até hoje. E gosto bastante dele por ser levinho e prático, tá bom? Então, esse aqui eu deixo aqui dentro. Inclusive, eles também deram essa embalagem aqui. O outro óculos que eu tenho, que não é da Ray-Ban, mas eu apaixonei por ele quando eu vi. Eu comprei online esse. Acho que foi no site da Dafit. Foi esse óculos aqui, que é da Colt. É uma marca também já conhecida, né? E ele vem nessa embalagem aqui, que é muito linda, né? Tem essa parte aqui que abre aqui toda. Parece aquelas embalagens antigas, né? E aí, aqui dentro vem. Esse daqui, gente, é um óculos prata. E eu queria muito óculos prata. E aí, eu confesso pra vocês que hoje em dia eu não uso muito ele. Por ele ser prata. Mas ele é muito maravilhoso porque ele é muito leve, gente. Muito levinho. E ele também... Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, acho que não vai aparecer. Mas ele também tem 13 centímetros de alguma coisa, se eu não me engano. E eu gosto bastante dele, gente, porque ele é um prata, mas é um prata meio discreto. Não é aquele prata, tipo, cheguei. A formação aqui dele ser muito leve, como eu falei pra vocês. E aqui tem, né, um homem ali da Colt e tal. Então, esse é bem legal também. E ele é extremamente retinho aqui na frente, ó. Inclusive, a Colt tem um outro também. Um modelo muito parecido com esse, que tem um detalhe aqui em cima. Mas eu gosto bastante desse óculos, gente. Porque, realmente, ele é muito leve, prático pra você compor looks aí, usar. Este daqui é um outro show-dó que eu tenho. E não foi caro esse aqui, gente. Comparação com marcas como Ray-Ban, né, ou outras marcas. Ele foi um preço bem bom. E a Colt tem vários modelos maravilhosos, inclusive, aí que você pode pesquisar no online. Que você vai encontrar preços ótimos. Eu gosto bastante dele por conta da embalagem, né. Essa embalagem aqui é maravilhosa. Inclusive, gente, eu queria perguntar pra vocês. Que eu sei que vocês são super solícitas com relação aos cuidados com os óculos de vocês. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui um óculos que eu tenho da Ray-Ban, gente. Que eu uso ele demais. Eu acho que é o meu show-dó de todos os óculos. Só que aconteceu uma coisa com ele que, assim, me deixou um pouco chateada. Esse aqui é o meu óculos favorito. Que é este daqui porque ele se encaixa certinho no meu rosto. Porque ele é pequeno, né. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ele tem 14,5 também. Só que por ele ser round, né, redondinho, ele fica certinho no rosto. Então, isso é ótimo. O mais clássico que eu tenho, acho que alguns anos atrás, foi Febre, inclusive, esse modelo. Ano passado, acho que o hexagonal foi o que mais chamou a atenção do pessoal. Inclusive, eu tenho também, eu vou mostrar pra vocês. Mas esse daqui, gente, foi sucesso. Eu amo usar ele. Porque ele se encaixa com quase todos os looks que eu tenho. E além de proteger muito o olho, de ser confortável e de deixar, né, harmônico o rosto. Então, isso é bem legal. E ele é polarizado. Então, é ótimo pra quem tá dirigindo. Porque não bate reflexo, sabe? Por isso que ele tem aquele P ali, ó. Ali em cima. Não sei se vai focar. Mas o que eu vou mostrar pra vocês é isso daqui, ó. Que começou a corroer. Será que vai focar ali? É difícil de focar, quando é detalhe assim, né. Mas aqui ele começou a descamar. E ficar umas manchinhas verdes. Eles até tem, inclusive, eles aqui. E aí, eu ouvi falar que é de você usar óculos e ter o suor do rosto. Tem na lateral também, ó. Não sei se vai mostrar ali. É difícil de focar. Mas ele começou a corroer, sabe? E depois de um tempo começou a descascar. Então, eu fiquei com um pouco de receio. Falei, mas o que que tá acontecendo? Será que vai enferrujar, estragar a armação? E aí, eu pesquisei e eu vi que tem uma certa... Não é bactéria, mas é que quando você usa e não higieniza ele depois do uso, pode acontecer isso com as armações de metal. Não é barato um óculos, né. Esse aqui, inclusive, eu comprei aqui na Óticas de Garuva. E foi um valor, assim, alto. Acho que foi mais de 600 reais. Realmente, assim, gente, é um valor agregado, né, pra você perder uma peça. E eu sei que tem lugares e algumas óticas que fazem essa restauração, mas eu não fui ainda ver. Então, eu uso com um pouco de cuidado. Hoje, eu sempre tento lavar os óculos. E lavo, inclusive, com sabão neutro, sabe? Deixo secando lá, bonitinho. Não sei se isso também pode ser feito, mas eu gosto de fazer pra dar uma higienizada a mais. Só que, realmente, isso aqui acontece. E foi o primeiro óculos que eu notei que tava acontecendo isso. Se alguém souber de alguma dica, né, de manutenção e armazenar, de como manter, né, os óculos sempre certinho, bonitinho, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente conhecer e saber e se realmente tem alguma solução pra esse probleminha aqui. Mas, é... Não é nada que impede, né? O importante é a lente, claro, pra proteger os olhos. Só que, né, quem gosta de cuidados, de ter essas coisas assim, incomoda, se atenha a essas coisas. Fica também a dica pra vocês. Depois de usar, sempre higieniza, né, pra não ter esse problema. E aí veio nessa case bem clássica. E fala também que não é legal você deixar os teus óculos dentro do carro, fechado, porque pode prejudicar a lente, inclusive. Mas não sei se isso é verdade, porque às vezes eu deixo. Esse aqui também tá acontecendo isso, ó. Também tá aparecendo umas manchinhas verdes ali. E esse daqui, gente, é um clássico da Ray-Ban. Só que esse aqui eu precisei trocar, gente. O meu primeiro óculos da Ray-Ban. Ele é maravilhoso porque não é uma lente muito forte, que esconde todo o teu rosto, né? E ele tem um tamanho excelente. Só que o primeiro que eu comprei, ele era o tradicional. Então era tamanho 56, se eu não me engano. E ficou enorme pra mim. Troquei por esse que ele é 52. E esse aqui, inclusive, vem com o nome do modelo Aviator. É 14. 14 centímetros, assim, no total. É 55 assim, ó. Mas o outro, acho que era 56. Então era bem grande. Só que esse aqui também eu já derrubei no chão e risquei uma lente. Aí precisei trocar. Esse aqui também eu comprei na ótica de Garuva. Então eles trocaram a lente pra mim. E aí ficou certinho. E, inclusive, ele tem esse detalhe, né? Bem fininho aqui, delicado na lateral. Isso é tão bonito. Eu acho tão lindo, né? Quando tem esses detalhes mais sutis. Esse aqui também comprei na ótica de Garuva. Esse aqui veio na case preta, normal. Eu guardo aqui comigo, ó. Esses protetores aqui, né? E agora esses outros três Ray-Bans que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei online, tá? Então os que eu mostrei até aqui eu comprei na ótica de Garuva. E esses outros eu comprei online. Então esse aqui, gente, era um que eu queria muito. Ele é um marrom mais fechado. Diferente do outro que eu tenho, que é um rosê. E ele tem essa armação aqui também, né? Bem singela e tal. Mas ele tem essa parte aqui que lembra o meu óculos, inclusive, de Grau. Tem o mesmo formato ali, só com esse detalhe aqui em cima. Que, inclusive, eles chamam de Double Breed. Que é a ponte dupla, né? Por ter essas duas partes aqui. Então ele é maravilhoso. Ele também tem 14,5. Como eu falo pra vocês, eu sempre opto por comprar óculos um pouco mais estreitos, né? Pequenos. Inclusive, quase comprei um modelo Júnior pra mim, da Ray-Ban. E eu acho que eu vou tentar fazer essa compra pra ver como que vai ficar no meu rosto. Porque o Júnior, ele é bem menor, né? Então talvez pra mim fique melhor por conta da questão do rosto ser estreito. Também é um modelo muito bom, maravilhoso. Eu gosto bastante desse óculos. E esse aqui não tem um problema de ficar corpusivo por conta da parte do acetato, né? Que tem aqui. Então é bem legal. O outro que eu tenho aqui, eu comprei também. Esse aqui eu acho que eu comprei na Dafite também. Uma loja, se eu não me engano, óticas de Nis, eu acho. Que vem de dentro da Dafite. E veio até uma case azul pra você comportar, tipo, três óculos pra levar pra viagem, sabe? Uma case de viagem. Esse daqui é o hexagonal. Só que eu não quis comprar o hexagonal preto normal. Eu preferi comprar um dourado. Ele também é um hexagonal menor, tá? Esse aqui eu acho que ele tem 14,5 também. E eu comprei o dourado porque tava numa promoção na Óticas Rio Preto. Que eu acho que é bem famosa, inclusive, porque a Tássia Naves anunciava essa ótica, né? Alguns anos atrás. Também tem o mesmo efeito quase de luz, assim, do deste que eu acabei de mostrar pra vocês. Deste daqui. Ele deixa o dia, sabe? Bem amarelo e tal. Bem claro. Mas não interfere tanto nessa questão de luminosidade. Então ele é muito bom, além de ser estiloso, né? O hexagonal, inclusive, dá um estilo, né? Muito legal, assim, pro rosto, pro look que você tá usando. Esse aqui foi numa promoção bem legal que eles fizeram de Black Friday. Eu acho que foi 300 e alguma coisa. Esse óculos aqui não foi tão caro. Por ser raibã, né? Inclusive, faz alguns anos que eu não compro óculos, gente. Eu tô pensando, assim, em comprar outro. Mas não por agora, porque eu tenho bastante, né? Então eu acho legal a gente pôr pra jogo, pra uso, né? Esses que eu tenho. O último que eu tenho, que eu vou mostrar pra vocês, é este daqui também, raibã. E ele é um hexagonal também, né? Tem o mesmo modelo, inclusive, deste daqui. É o mesmo modelo, só que ele tem essa outra parte aqui, conhecida como double bridge, né? De ponte dupla. Eu gosto bastante dele também, porque ele é um todo preto. Só que ele tem essa parte aqui um pouco mais... Não sei como posso dizer. Mais espessa do que a armação clássica do raibã hexagonal. Esse aqui é bem mais cheinho aqui, sabe? Em volta. Eu acho que é por conta do modelo também. E ele também é 14,5 centímetros, assim, né? O menor também, do hexagonal. Inclusive, os dois são iguais as lentes também, só que esse aqui é polarizado. Então eu gosto bastante dos dois. E eu tô pensando em comprar um outro também. Só que com a armação toda de acetato. Saem um pouco das armações de metal, né? Que eu tenho, tô vendo esse talvez na Black Friday desse ano, eu me arrisco a comprar. Porque óculos é uma coisa que realmente eu deixo, assim, pra comprar hoje em dia, em épocas específicas. São esses que eu tenho. Não é uma coleção muito grande, como eu falei pra vocês. Raibã é uma marca muito conhecida, muito conceituada. Então, se você quiser investir em um óculos de sol ou, enfim, armação, né? De grau. Raibã não tem erro, tá? Eu gosto bastante da marca. Inclusive, o meu próximo que eu tô querendo comprar também é da Raibã. Então, é uma marca que eu gosto bastante de usar, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha coleção de óculos. E quem sabe eu posso gravar um vídeo também fazendo looks aí com óculos, né? Usando óculos como um acessório de moda. Eu vou adorar gravar pra vocês, tá bom? Quero agradecer a todos vocês por terem acompanhado até aqui, por terem assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar o seu like também pra eu saber que vocês gostam dos vídeos que eu estou postando por aqui. Claro, deixe nos comentários algumas dicas, né? De cuidados com os óculos. Dicas também da escolha dos óculos. Pra que a gente possa conhecer um pouquinho mais desse universo juntos, tá bom? Muito obrigada a todos por terem assistido. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho